também é uma parede viva que eu fiz na parede onde você encontra bastante variedade de plantas também né tem azade, tem amicrim, tem moguleta, tem bastante variedade de plantas aqui, onde que eu faço também mesmo de mudinha, tem também a suculenta, nasceu até braqueada ali também, e assim você pode fazer uma soca viva, uma parede, um jardim vertical dessa forma que você vai ter as suas mudinhas também na parede, você pode fazer também a planta horta se você não gosta de plantas, de plantas jardinagem ornamental, você pode fazer também uma planta de medicinal, pode fazer tempero também, tudo privado, tá bom? Então tá aí mais um jardim vertical, tá bom? Um forte abraço pra vocês gente, aí é fácil você fazer um jardim, basta aqui, ok? Aí um abraço, e fica com Deus, e até o próximo vídeo pra vocês, um abraço, e até mais. Tchau, 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 tchau Obrigado.